Venho aqui mais uma vez trazer-lhe uma breve palavra que está no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 4, que diz Confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É claro que nos momentos que estamos passando, muitas pessoas perdem a fé, ficam tristes, cabisbaixas, ficam impacientes, angustiadas, mas isso é natural, porque somos seres limitados e dependemos de um Deus que está acima de nós, um Deus que não perdeu o controle da situação, um Deus que está te olhando, está te vendo aí agora. Esse mesmo Deus que você deve confiar, jamais desistir de adorar e esperar nele. José, quando contava os sonhos que ele tinha, ele aguardava no Senhor. Observe que aqueles que foram batizados e cheios do Espírito Santo, lá que fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles perseveraram. A palavra correta para você nessa noite, eu te digo, persevere. Perseverar é o caminho, não perca a fé, continue firme, Deus vos abençoe.